Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente a gente vai testar o Age of Empires 4, jogo que vem sendo anunciado pela Microsoft já há bastante tempo e agora saiu uma beta aberta na Steam, basta você entrar lá e baixar a versão de PC. O jogo vem aparecendo em vários eventos da Microsoft como sendo um grande lançamento e eu estou aguardando bastante para poder jogar, principalmente a versão final do jogo. A gente vai ver aqui como é que está a demo, mas eu quero muito ver a versão final porque eu joguei muito Age of Empires quando era pequeno, pequeno e adolescente, Age of Empires 1 e 2 principalmente, eu joguei muito esses jogos. O 3 e o Mythology eu joguei, mas não joguei tanto. Eu era muito fã dos jogos de estratégia como Warcraft, Starcraft e eles infelizmente não fazem mais tanto sucesso como antigamente, nem na plataforma do PC. O último que fez um barulho talvez tenha sido o Starcraft 2 e isso já faz muito tempo. Eu vou estar rodando o jogo no RTX 3080 Ti, que foi enviada pela Palette aqui no canal, vai estar aí no link da descrição. Se você quiser comprar alguma Palette, a Terabyte Shop está vendendo as placas lá, são placas sensacionais, já fiz um vídeo aí sobre essa GameRock OC, que é a que eu estou usando. Um Ryzen 5 900X e 32 GB de memória. Vai estar com tudo no máximo aqui, vou mostrar para vocês. rodando em 1440p, 3440x1440, na resolução Ultra Wild. Vou estar jogando no monitor com tudo no máximo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar um console de nova geração ou um super PC, Terabyte Shop, Amazon, tudo o que você comprar nos links do canal, você vai estar ajudando. Vamos lá finalmente testar o Age of Empires 4. Então vamos lá pessoal, começou aqui, o jogo em Ultra Wide está sensacional. Eu coloquei ali, eu coloquei no máximo 120 quadros, mas ele está fazendo 60 quadros em uma 3080 Ti, usando 49% dela. Lógico que é um beta e isso não vai atrapalhar. Vamos lá, clique com o botão esquerdo para selecionar a unidade. Olha o gráfico. Aqui eu posso criar um aldeão, né? Mais aldeão, vamos lá. Ele faz dois por vez. Isso é uma ovelha ou é um ca... Não, isso é uma ovelha, né? Para pegar comigo. Porra, o bicho tem que dar porrada para caralho na ovelha. Meu Deus do céu. Cara, a princípio assim, eu esperava muito mais, né? Principalmente graficamente do Age of Empires, que sempre foi um jogo que se destacou. Sempre foi um jogo que se destacou. Vamos ver se ele vai demorar aqui para pegar. Vamos lá, já pegaram todo... Vamos ver as construções. Não, elas já têm um moinho. O aldeão pode entregar comida nessa construção. Tá. Aqui, campo madeireiro. Campo de mineração. Fazenda. Para fazer mais. Construção defensiva. Portão estilhaçado. E doca. Eu não lembro qual é... Onde é que cria o... Fazendo para coletar comida. Espera aí. Entrega essa porra dessa madeira aqui. Ah, o cara está indo lá pegar... Pegar... Tem as maçãs aqui também, né? Para você... Para você pegar. Bom, é. Eu tenho que construir os outros aqui para eu poder... Centro urbano, mercado. Estábulo. Mosteiro criação religiosas. Beleza. Beleza. Vamos criar... Aqui um moinho aqui perto. Ele pode entregar... O ouro aqui, eu acho. Vamos fazer mais bonequinho. Ah, tá. Aqui eu posso criar os... Entendi. Aqui na casinha. Tem muito tempo que eu não jogo hoje. O Fimpaires, cara. Muito tempo. Construiu rapidasso na velocidade da luz. E parece que o cara que construiu ficou aqui dentro, né? Eu ainda não zerei, né? A campanha do... Do Zeratul. Do StarCraft 2. Pretendo zerar, né? Poderia jogar lá... Na Nimo, já que eu vou ter que fazer... Hora pra caramba. Pô, o cara está vindo aqui pegando um bicho 10 vezes, né? O que eu achava... Maneiro em relação ao Age of Empires... É... Comparando com o... O StarCraft. E o WarCraft era que você tinha muito mais... Ó, tem os outros caras aqui, ó. O meu amigo está aqui, ó. Aí ele construiu um moinho. Construiu algumas farms. Já está fazendo as farms, né? É, provavelmente eu não esteja conseguindo fazer... Ah, não. O cara já está entregando aqui o ouro, né? Vamos botar o... Campo Madeireiro. Vamos construir a casa aqui. Era, porque... Eu estava com o limite de população, né? Eu tenho que construir as casinhas para poder aumentar... O número de... Soldiers. É foda. Daqui a pouco vem um computador aqui e me destrói, né? Eu estou só olhando o jogo aqui. Mas, a princípio, eu achei... Que não está... Legal, não, cara. É, esperava mais graficamente. É... A tela também não gira, né? Não é aquele 3Dzão. Tudo bem, não vejo... Não vejo problema nenhum nisso. É, o cara não fica dentro, não. Só posso fazer dois por vez. Já tenho três aqui. Vamos dar um ano. Na época, né, o... Eu falei da diferença, né? Do StarCraft. Aí tem os peixes também, né? Para você pegar. Na época, o... O... O Age of Empires, ele tinha muito mais coisas para você fazer, né? Tinha comida, tinha caça. Tinha minério, tinha barco. O Warcraft era mais simples, né? Era... Era... Óleo. Né? Principalmente o 2, né? No primeiro nem tinha óleo. Era barco. Para você fazer o barco, você tinha que ter óleo, madeira e ouro. Campos madeireiros reduzem o tempo de viagem para os coletores de madeira. Ah, tá. Esse é bom. Então... Vamos criar o madeireiro aqui. Campo madeireiro. Vou botar aqui. Aí eu posso deixar os caras para... Para... Ó, o maluco passando ali, ó. Será que é meu amigo? Não. Ele também é traindo, filho de garoto. Será que ele vai? Nada ele, cara. Pô, você deixa ele. Ah, tem coisa aqui também para pegar. É o mesmo negocinho, né? O que é isso? Relíquia. Volta lá para a base, cara. O que é essa relíquia? Mandagem religiosa... Pode pegar... Ah, tem que fazer o ululú... Para pegar essa porra, né? A relíquia. Cara, eu acho que eles tinham que dar uma... Filha da puta, tá aqui, ó. Entendi por que ele não está batendo. Demora um século para bater o cara, pô. Tem que criar um arqueiro. Mas é só mais um que ele morre, cara. Caralho, isso aí que é foda, não. Bom, bom. Vamos lá pegar... Fazer mais. Tem um aldeão aqui, né? Vamos ver aqui mais o que eu posso fazer. Essa fazenda aqui, talvez... O cara está andando aqui ainda. Tem outro, ó. Não dá para você acertar os caras. São os chineses deles, né? Caralho, o maluco está... Porra, pegando comida aqui. Matou um bicho, vai alimentar a população inteira. Vamos lá. Tem que fazer mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer mais. Aqui tá fechado? Os caras vêm daqui, né? Aldeão coleta madeira, cavalaria pouco armada Eficaz na exploração Ah, tá, então esses caras aqui Eles não são nem pra... Hum... Eles são só peões, né? Quartel eu tô fazendo aqui agora pra poder criar Hoje Aqui eu vou fazer o lanceiro Beleza, mas eu preciso Esses aqui são só exploradores Mas eles caçam ou não, né? Eles matam as ovelhas E cadê a... Tá aqui do lado, o monitor é tão grande que eu fico perdido Tem 60 de comida Ah, 60 de comida Beleza, vou fazer o lanceiro Só posso fazer um por vez Tá, mas é uma casinha aí, maluco Vai ficar preso no meio das casas Esses bonequinhos aqui só servem pra explorar, então Não, burrão, burrão Não li, não li, não li, meus primes Vamos ver esses aqui Vamos criar uma torrinha aqui Se eu botar dois pra criar Será que cria mais rápido? Cria bem rapidinho, né? O foda desses jogos de estratégia É que tem uma legião de... Daqueles coreanos, né? Que os caras jogam e fica... Os caras jogam e fica clicando assim, ó Doidão, né? Mó doença, cara Os caras tão mandando vários O que falta pra eu criar os caras? Por que eu não tô conseguindo? Falta comida, né? Os caras não tão comendo Mata esses bichos aí Então você vai lá pegar o fudinho ali, cara E tipo assim, tá estranhaço O jogo tá... Não tá... Não tá em... Tá 50 quadros ali, né? Foda, né, cara? Caralho, a Microsoft só vai lançar o jogo pro PC E ela Não consegue fazer o jogo funcionar Funcionar perfeito Esse daqui eu preciso Era 3 Era dos Castelos Eu preciso subir aqui A idade, né? Funcionário do Império Unidade de Apoio Econômico Sem Capacidade de Combate Coleta automaticamente impostos Ouro de Construções Pode ser o convívio de melhorar a eficiência De uma construção Eu já posso avançar a idade, né? Também Já posso ou não? Requer 400 de comida e 200 de ouro Ah, aqui é 400 de comida Eu não tenho Eu posso tentar mandar Pô, eu fiz um monte desse exploradorzinho aqui Achando que eles eram O guerreiro Olha o lanceiro aí Eles podem pegar É, pega essa porra aqui Mas também pode pegar o A maçãzinha mais rápida Deixa eu tentar tirar aqui o Fazer um pouquinho de pescismo aqui No gráfico tem um negócio aqui Que eu botei no Aqui, detalhes da geometria Vamos botar no ultra Vamos ver o que vai acontecer Aconteceu nada Aconteceu nada Vamos ver se eu consigo matar o cara agora Não, não dá pra matar os caras O cara tá de cavalo Vamos ver se eu já consegui Não, preciso comer Preciso de comida Preciso de comida, galera Preciso de comida Olha lá, aí o cara volta Mata Pronto Minha primeira morte Pode comer ele não Tem que pegar comida Vocês dois Vamos dar uma voltinha por aí Aqui tem o lance religioso É, a geometria Deixa eu botar ali no Gráficos Alto Vamos ver o que vai acontecer Nem se mexe, cara A FPS nem se mexe E embora o pessoal jogue contra O Age of Empires E ele faça muito sucesso Porque as pessoas jogam contra Eu realmente prefiro A campanha Porque a campanha é muito interessante Tem várias campanhas Bateram no meu bonequinho aqui Ih, caralho Fudeu O local sagrado Tá tudo muito zoadinho, cara Tudo muito zoadinho Sei lá, me parece Pior do que o terceiro até Sei Ou eu tenho uma impressão Ou eu tenho uma impressão Quatrocentos Quatrocentos Mas já tenho muito ouro Também Vamos pegar aqui Vai pra lá, maluco Eu defendei aqui Pô, criei esses caras inúteis aqui Hum, a porradaria O arco é maior do que o cara, maluco Meu Deus do céu O arco é maior do que o cara Caralho, olha Tá vendo? Na hora de fazer um jogo pro PC Só pro PC A Microsoft faz isso aí Cara, na minha opinião Legal não tá Esperava muito mais Graficamente falando Pô, os caras brotaram aqui, mano Olha lá, os caras ficam fugindo Sei lá, cara Faz um soldadinho aí, cara Madeireiro Dobre a velocidade do corte das árvores É, eu não tô precisando de árvores Não sei se tem os atalhos, né Provavelmente tem os atalhos também Mas depois eu vejo Ah, eles saem aqui do negócio e ficam aqui dormindo, né Ah, agora eu entendi Então você Já posso, não Falta comida Buscar abrigo Guarnecer Excluir unidade Manter posição como desligada Continuando, marco para avançar na próxima fase O que aconteceu? O que aconteceu? A gente parou um canhão de novo A gente parou um canhão de novo A gente parou um canhão de novo A gente parou isso Não sei o que aconteceu isso Construa um marco para avançar na próxima fase Ah, tá, aqui, beleza Não, precisa construir o marco O marco Para avançar para a próxima era Ah, tá Tá, beleza Mas ainda não tem a porra, caralho O que você está me mostrando? Será que o meu amigo sobreviveu aqui? Sobreviveu Caralho, o maluco está bem mais evoluído Do que eu Tá bom, agora eu tenho Agora que eu tenho Tá Na academia imperial Onde dispara um canhão de novo Se acrescenta Se descanso a nascida Oferece a visão Não, quero esse aqui Botar aqui do lado Do lado do ouro Ele estava dando alguma Alguma Tirar o pescismo dali Ele estava dando algum aviso aqui Pô, eu criei esses merda aqui A toa As ovelhas selvagens São conduzidas por batedores Ah, tá Para eu poder Mas aqui não tem ovelha, né Tem mais comida aqui, né? Quando acabar isso aqui Podia ter construído um negócio aqui Burro pra garagem Você, cara Que está pegando carne podre aí, maluco Vamos lá Cão com madeireiro Vamos fazer uma doca aqui, né? Mas pra que serviria a doca? Só pegar o peixe? Vamos botar aqui pra ver É, repara a unidade naval delicada Gera impostos Não, não precisa criar a unidade naval, né? Então cancelar Portão do palácio Campo de mineração Outra torre Caralho, agora o que deu? Todo mundo só, cara Todo mundo só, cara Todo mundo só, cara Todo mundo só, cara Vamos bater também aqui, porra Porra, porra Do negócio aqui não atira, não, cara Ah, isso aqui atira Cara, galera Sinceramente, cara Eu esperava mais do jogo Esperava mais Graficamente, né? Parece que os caras, porra Não sei se parece que está pior que o 3 O que eu fiz? Não, isso é suficiente pra criar uma dinastia Aqui com o botão Vamos criar uma dinastia Aqui Olha, ele mostrou ali Mercado Estábulo Vamos criar um cavalo Estou sem, estou sem os dos mans, né? Melhorar para expediente Até me surpreendeu, assim O fato das coisas serem feitas rápidas, né? Porque nos jogos antigos No Warcraft e tal As coisas demoravam muito pra fazer Só que hoje em dia Se demorar muito O cara para O cara para de jogar, né? O cara vai ver o TikTok Vamos lá Ginete Cavalaria móvel E o batedor Cavalaria pouco armada Então eu já faço direto aqui Ah, os caras lerdão Vem pegar aqui, porra Aqui eu posso Avanço para a era dos castelos Não, preciso de 1.200 de comida Ih, eu não tenho comida Olha a qualidade das construções, cara Olha essa merda Olha o bonequinho A ovelha é o mais bem feito Ferraria Porra, cara Porra, cara Vocês são lerdão, hein Olha lá, olha Os caras estão nem aí, porra E isso aqui eu esqueci de botar o negócio Para poder Já era Eu vou mandar uma bonequinha Em toda a sua casa Deve ter algum botão Para mandar a sua Em toda a sua casa Ponto de reunião Será que vem todo mundo para cá? Olha, todo mundo Para a sua casa Ah, isso aqui Dinastia Tang Batedeiros ganham 30% de campo Tá, tem muita coisinha, né O Age of Empires Ele sempre foi Ele sempre teve muito mais coisas Do que o Por isso que eu acho que a campanha Vai ser Bem elaborada, né Só que, cara Sinceramente Eu não gostei do que eu vi, não Eu lembro quando saiu O Age of Empires 3 Que o O gráfico Para a época Era Absurdo De maneira Não Será lá? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Não tô questionando o jogo como ele funciona, né? A jogabilidade. Jamais. Eu sei que a Jovem Pires é incrível. É até muito mais difícil. E não vou dizer muito mais complexo, né? Mas ele é um pouquinho mais complexo do que o jogo de estratégia da Blizzard. Só que, sei lá, graficamente ele me chamou... Não gostei, cara. Esperava mais. Coloca nos comentários aí o desempenho. 3.080 Ti com Ryzen 9 5900X. Eu não sei o que você precisa ter a mais pro jogo funcionar decentemente. Nem 60 quadros pegou. Com 40% de uso da placa de vídeo. Bom. É... É isso aí, né? A Microsoft que não vai fazer jogo com o Xbox é o Pelé. Não vai fazer um jogo só pro PC. É o Perival. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Eu acredito que vocês não curtiram muito o jogo. Porque a maioria da galera não gosta muito do jogo de estratégia. E também o fato do jogo tá bem zoadinho, né? Todo mundo que curte um jogo nesse estilo aqui, que jogou os anteriores, esperava uma melhora decente que não apareceu. Principalmente gráfica. Que não apareceu. Então eu acredito que a galera vai continuar preferindo aí outros jogos de estratégia, como por exemplo, sei lá, o Total War. Até aquele Nortgaard que eu achei que parece ser bem maneiro e eu ainda não tive tempo de jogar. Devo zerar lá na Nimo quando der. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nós. Estamos juntos. Se inscreve aí. Deixa o like. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Se for comprar qualquer coisa aí, Amazon, Terabyte. Ajuda pra caramba. Até a próxima. Fui.